Esse não é um crime novo, mas os bandidos vêm fazendo a festa em Goiás com o chamado golpe do intermediário. A modalidade criminosa vem crescendo desde o início da pandemia e a popularização dos sites de compra e venda facilitou a ação dos golpistas que estão de olho nas pessoas que compram ou vendem através da internet. Esses dois irmãos estão entre as vítimas dos golpistas que atuam em Goiás. E eles se interessaram em um carro anunciado neste site de compra e venda. Os irmãos fizeram de tudo antes de fechar o negócio. Olharam o veículo, levaram o mecânico para fazer vistoria e só depois combinaram o valor. Nós fomos atraídos pelo anúncio. Ele vem lá, estava o carro anunciado e marcamos nessa sexta-feira. O que os irmãos não sabiam é que tanto eles quanto a dona do carro que estava à venda estavam sendo enganados. O golpista convenceu os irmãos a pagar a entrada no valor de R$ 24 mil para garantir a reserva do veículo. Foram feitas três transferências bancárias. Foram dois PIX para contas em nome de Mariana Beluomo Martins, sendo um PIX no valor de R$ 15 mil e outro no valor de R$ 7 mil. Um terceiro PIX no valor de R$ 2 mil foi feito para uma conta em nome de Adagilson Rodrigues Santana de Oliveira. As três transferências totalizam R$ 24 mil. Ela propôs a gente pagar um sinal de R$ 24 mil no valor de um carro e terminar de pagar o restante na segunda-feira. O Fogo fazia o PIX para ela no sinal. Ela autorizou a fazer do cunhado que o carro ia na conta. A esposa do cunhado dela, tudo certinho, beleza, e o dinheiro não caiu na conta dela. Ela chamou a polícia, disse que era um golpe, que o dinheiro não caiu na conta dela. E acabou que a polícia chegou, não conseguiu provar que realmente fizemos o PIX na conta dela. E fomos para a delegacia e não resolveu nada e nós ficamos no golpe. Todas as transferências feitas pelos irmãos foram parar em contas de bancos digitais, o que dificulta a localização de quem recebeu o dinheiro. Aliás, contas em bancos digitais são as mais utilizadas pelos golpistas, já que são mais difíceis de serem rastreadas. Para que esse tipo de golpe dê certo para o criminoso, a pessoa que realmente está tentando vender o bem, carro, moto ou qualquer outro produto, precisa aceitar mentir. Funciona da seguinte forma. A pessoa vai lá no site de compra e venda e anuncia o produto, celular, moto, carro, o que ele estiver vendendo. O bandido vai lá, copia as fotos e as informações e publica um outro anúncio, mudando o telefone e também baixando o valor para atrair as vítimas. Quando a pessoa interessada entra em contato com o bandido, o bandido chega a marcar um encontro entre quem está comprando e quem está vendendo. É nessa hora que o golpe é aplicado. Essa moto, por exemplo, ela aparece em dois anúncios em um site conhecido de compra e vendas. Um deles certamente foi postado pelo verdadeiro dono da moto. O outro anúncio deve ter sido feito pelo bandido. E através do celular, nós vamos negociar com o golpista. Mandei uma mensagem dizendo que estava interessado na moto. Logo, o golpista mandou várias fotos. Disse que estava pedindo 14 mil reais pela moto ano 2020. Garantiu que estava com a documentação em dia. Disse se chamar Maicon Verenício e ainda me orientou a olhar a moto para ver se iria gostar do veículo. Segundo ele, a moto estava em Trindade, na região metropolitana. Combinamos de ver a moto no dia seguinte. Às 7h44 da manhã, o golpista me chamou no WhatsApp. E logo veio com o argumento usado com quase todas as vítimas. Disse que tinha aparecido outra proposta, mas ele não aceitou. Afirmou que para se livrar da outra pessoa interessada, disse que estaria passando a moto para quitar uma dívida de um ponto comercial que tinha adquirido. Logo, o golpista me pediu para mentir para o verdadeiro dono da moto, dizendo que eu era o dono do ponto comercial que ficou de olhar o veículo. O dono da moto foi orientado a não passar muitas informações e aceitou mentir também. O golpista passou o endereço na periferia de Trindade. Nessa mensagem, o criminoso pede para que o pagamento seja feito para ele, porque o dono da moto não sabia de detalhes das negociações. O golpista reforçou que era compadre do dono da moto. Tudo mentira. Seguindo as orientações do golpista, nosso produtor foi até a casa, no setor Ponta Caiana, em Trindade. Na casa, encontrou o dono da moto e fez vídeos do veículo. Imaginando que estava falando com o suposto compadre do golpista, o dono da moto levou o veículo para a rua para apresentar ao nosso produtor. A moto oferecida pelo bandido era a mesma do idoso de Trindade. O bandido copiou as fotos do site de compra e venda. Após a revelação da nossa identidade, o idoso que estava sendo usado pelo golpista preferiu não gravar entrevista. Entendi, eu entendi, eu entendi, eu sei, eu sei. E hoje está lá insistindo essas coisas mesmo. Sem saber que o idoso já tinha sido informado de que estava conversando com uma equipe de reportagem, o golpista ainda mandou a chave do Pix da mulher dele para fazermos o pagamento. Ao final da gravação, mandei esse vídeo para o golpista. Rapaz, não faz isso com as pessoas não. Quem está falando com você aqui é o Aloares, da Recon. A gente está vivendo um momento tão triste, de tantas mortes, tanto sofrimento. Não faz isso com as pessoas não. Lá em cima tem um ser vendo tudo o que a gente faz aqui embaixo. Não faz isso não. Quantas pessoas você está fazendo sofrer com esses golpes? Assim que viu a mensagem, o golpista alegou que estava precisando de dinheiro e fez ironias ao se despedir. Esse comprovante bancário de um Pix mostra mais um golpe que provocou prejuízo de R$ 7.500 para uma família de Goiânia. A transferência foi feita para a conta de Igor Santos Madruga de Lucena, aberta em uma agência do setor universitário em Goiânia. De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, a vítima estava comprando uma moto de uma pessoa identificada como Arlindo. O golpista marcou para que o dono da moto e o comprador se encontrassem na sede do Detran em Goiânia. O depósito foi feito na conta do Igor, mas só depois o comprador e o vendedor descobriram que foram enganados. Além de veículos, os golpistas também estão de olho em quem está interessado em comprar eletrodomésticos. Uma mulher já fez dezenas de vítimas ao divulgar a venda de uma geladeira num site de compra e venda. De acordo com essa vítima, ela anuncia a geladeira por um valor bem abaixo do mercado. Diz que tem várias pessoas interessadas e vai vender para quem fizer o pagamento primeiro. Depois que o pagamento é feito, ela bloqueia as vítimas. Esses áudios foram encaminhados pela golpista durante a negociação com uma das vítimas. Tudo bem, você fala comigo, tá? Porque eu marquei com outras pessoas também. Aí assim, quem me pagar primeiro, eu entrego ela, tá? É para eu me ter vendido ontem, só que as pessoas ficam enrolando, dizem que vem e acabam não vindo. Aí eu não consigo guardar, tá? Quem me pagar primeiro, eu entrego ela. Esse delegado faz um alerta, principalmente para quem pretende comprar ou vender veículos através de sites especializados. Existem uma série de medidas que ambos podem tomar para evitar de serem vítimas desse tipo de golpe. A primeira delas, e a mais simples possível, é sempre comercializar de forma direta, ou seja, evitar a utilização de um intermediário. E se você for comprador, evite e desconfie bastante de ofertas de veículos bem abaixo do preço. Outro ponto muito importante é a transferência do veículo. Todos nós sabemos que para fazer a transferência do veículo, é necessária a assinatura de um documento, chamado Autorização de Transferência de Propiedade Veicular, ou ATPV, ou conhecido Verdinho. Então, o comprador do veículo só deve fazer a transferência bancária a partir da assinatura dessa documentação. E o vendedor do veículo só deve repassar esse documento e até o automóvel para o comprador a partir do momento que checar que o dinheiro foi efetivamente depositado ou transferido para a sua conta bancária. E claro que essa checagem tem que ser feita para evitar que caia em golpes de depósitos fraudulentos ou outro tipo de golpe.